E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, ó, eu vim aqui com o meu carro, com a Porsche Panameira, na loja em que eu comprei ele, aqui em Balneário Camboriú, a Boca Mafra aqui, a loja onde eu comprei a Porsche Panameira, tem o carro dos meus sonhos, tem o carro dos meus sonhos ali dentro. Eu vou mostrar pra vocês, e quem sabe, mano, a gente não faz uma negociação aqui e a gente sai montado. Marcinho Sensação e Miguel Lopes vieram junto comigo aqui. Mano, o que cês achou da loja aí? Tem bastante carro aqui, dá pra escolher? Cê tá doido, cara? Tô com as lombriga tiçada aqui, mano. Miguel tá louco pra comprar um carro, hein, Miguel? Tô louco pra comprar um carro, hein? Miguel, seu carro pode tá mais perto que cê imagina, ou uma moto, olha aquela 1200 ali, ó. Olha aquela 1200. Hã? Qualquer um, irmão. Não, qualquer um. Qualquer carro que eu acabei aqui de dentro tá bom. O Marcinho acho que nunca veio aqui, né, Marcinho? Não, primeira vez. Primeira vez? O que cê acha? Cara, qualquer um. Dá pra gastar o dinheiro? Dá pra fazer uma dívida aqui, hein? Dá pra gastar não que não tem, velho. É, mano. Porque, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, falei pra eles aqui que aqui tem o carro dos meus sonhos, né? Que é a Ferrari 458. Inclusive, a gente até marcou de ver uma pessoalmente com o cara aqui, aqui de Balneário, Camboriú, né? Será que é o Balneário? E a gente vai ver o carro daqui a pouco, né, Miguel? A gente marcou de ver o carro, era 3 horas da tarde, agora são 1h30. Tá chegando a hora, velho. Será que... Se precisar do motorista... Eu sei que assim, mano, eu vi que tem uma ali dentro. Vamos dar uma olhada? Mano, ó, ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz um vídeo do Reels, mas, mano, não vai ser agora que eu vou trocar a minha Porsche por uma dessa. Bem que eu queria, viu, rapaziada? GT3, mano. Ai, meu Deus, vai pegar! Ai, ai, ai. A traseira dela, mano. A traseirona. Olha isso. Nossa senhora, velho. Ai, parou! Mano, parece muito que vai pegar ali, velho, mas não pega, não. Aí, ó. Cê é louco, velho. Mano, nave, hein, tio? Nave, hein? Ô. Quem? Essa aqui é a musculosa da Porsche, né? Quantos cavalos tem a GT3? 510? 510? Caraca. Ô, Felipe. Eu falei pra rapaziada que eu vim aqui na loja porque, assim, eu tô em busca do carro dos meus sonhos. E eu vi que você tem o carro dos meus sonhos ali dentro. E, inclusive, eu até marquei aqui em Balneário de fazer uma visita pra um cara que tá vendendo um carro igual dos meus sonhos mesmo. Só que daqui a pouco, sabe? E... Posso mostrar ali dentro ali a nave ali? Não... Ela tá até numa cercadinha porque é tão exclusiva que, tipo, mano, tem duas ainda, hein? Que é a Ferrari, velho. Esse aqui também é exclusivo, né? Ah, aqui tá, aqui tá, muito exclusivo, né? Aqui, ó, rapaziada. Sei, mano, foguetão. Esse aqui gravou um vídeo lá no Instagram com ela. E, mano, eu não sei, não sei, sabe? Tipo, muito louca, mano. É o preço de uma Ferrari, hein? Aí, olha por dentro, mano. Ave Maria, hein? Você é louco, mano. Vamos dar uma olhadinha naquela ali dentro? Cara, é o carro dos meus sonhos, velho. E tu pode escolher cor? Então, tem duas cores, né? Duas cores. Duas modelos diferentes, né? Vixi Maria, mano. Ó, rapaziada. Vamos entrar ali, mano. E... Vocês vão entender do que eu tô falando, mano. Tá vendo que você entra aqui? Já vi várias, né? Ó, a Taycan. A elétrica zona. Essa corre, hein, rapaziada. 100% elétrica. Olha aqui, roda bonita. Aqui, tá, né? Show, hein? Show. Show demais, ó. Ó, bancão vermelho. Vixi Maria, hein? Ó, tá abrindo, né? Tá vendo? Nossa senhora bonita, hein, mano? 4S aqui, hein? Ó. Olha aí. Mas, não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando aqui tá ali, ó. Tá até no cercadinho, mano. E logo é duas, rapaziada. Duas. Deixa, ó. Aqui é a Ferrari zona 458, velho. Nossa, essa aqui tá... Essa é uma 458 Coupé e uma 488 Spider, né? Cara, essa vermelha aqui tá a zero, hein, mano? Essa aí, mano. Tá brilhando, bicho. Aí, rapaziada. Tanto que tá até no cercadinho, né, mãe? Tá até no cercadinho, mano. Tá no cercadinho pra deixar ela sempre nova, né? Não pode tocar, tá escrito ali, ó. Ah, abre Maria. Daí eu já puxo, cai ali, ó. Trem ali em cima, ali, ó. Ah, Azuzona. Nossa, Azuzona. Aqui é 488. Essa é uma 488 Spider. Que ano que é cada uma ali? Essa daqui é uma 2018 e aquela lá é uma 2014. Ah, 2014. Você deu em 2014? Tem lá o motor V8 aspirado e aqui o motor V8 turbo, né? Foi a transição da... Ah, como que mudou, mano? A transição da Ferrari. Que linda, hein? Pô, mudou bastante por dentro, né? É, essa daí tem um pacote diferente, hein? Ah, que pacotão, hein? Essa tem um pacote com... Essa tem um pacote com interior bicolor. Bicolor. É. Aquela lá é caramelão. Aquela lá é um caramelo. Caramelo da Ferrari, né? Bonito, né? Porque, tipo, preto parece que fica tão meio que escondido assim, né? Fica, é, fica apagado, né? E aí, rapaziada. Tá aqui, mano? Dos dois carros do sonho, hein? Apesar que a 458 eu acho o Ronco mais forte, mano. A 458 o Ronco é mais forte, mas porque ela é um motor aspirado. V8 aspirado. Aí eu vi o 8 aspirado e grita mais. Grita mais, né? Quando tem um turbo, você tem que fazer um escapezinho pra deixar ele meio agressivo. Fazer um escapezão, né? É. Mais ou menos igual o que você fez aí na sua Panamira. Downpipe? É, downpipe. Midi pipe, Rurmid pipe. É, isso aí. Os midi mais, nights. E aqui, né, tem uma belezinha também, hein, mano? Aí também tem uma. Cor prata dá uma... Gritadinho. Cor dá uma diferença, né? Aquela é a laranjona. Aí é a laranjona, né, que a gente andou. Mas caramba. Escarra exclusiva também, ó. 2019, Spyder também. Spyder. Não sei se assim, véi. Toda vez que eu venho aqui, mano, eu fico deslumbrado. E, ó, carro dos meus sonhos na minha frente, mano. E aí, Cês? M14 esse aqui, hein, véi. Será que vai embora com a Nau, né? Hum, será, mano? Eu acho que o banco não deve estar muito combinando comigo ali. Com a caneta. A cor dos bancos? Não, o banco, o banco mesmo. Ah, os bancos não aprovam mesmo? O banco acho que não aprovam, não. Ah, então... Já não aprovou uma vez. Não sei se você viu um vídeo meu lá que eu fui tentar financiar. E o banco não aprovou. Mas então, na realidade, tu não vai comprar esse carro por causa dos bancos, cara. Dos bancos, eu acho que... Dos bancos que não aprovam, mas é dos bancos. E, cara, assim... Mas é a cor dos bancos? Eu acho que tem uma coisa também que eu não gostei nela, sabe? Tem seu filme do lado, mas não tem muito na frente. Ela é mais clarinha. Aí seu filme custa cem reais no seu filme, já pensou? É. Aí vai gastar mais. Vai gastar muito dinheiro pra fazer esse filme. Mano, a McLaren também é louca, hein, Felipe? A McLaren também é louca. Nossa, mas como que é esse limpador de para-brisa dela aqui? Olha aqui. Ah, é sim. Rapaziada, louca. É diferenciado. É diferenciado. É um braço articulado. Não é limpa. Não é limpa. Sai o que? Um humano dali de dentro? Ah, isso aí ele faz tudo fazia. Nossa, é bonita também, velho. Mas nada com envelopamento também. Não mude a cor, né, mano? Ah? Nada com envelopamento também. É uma cor bem louca mesmo, né? Ah, tipo essa aqui, ó. E essa cor aqui na Porsche, hein? Leonardo Gray. A cor dessa na Porsche, hein, Felipe? Mas tu viu que a tendência mudou, mano? Ah? Olha só, a Audi veio com essa cor. Foi a primeira que vinha com essa cor. Depois a Vox trouxe também, que é o mesmo grupo Audi. E olha aqui. M3 Competition com a mesma cor também, mais ou menos. Um pouco mais clara. Essa cor é original de fábrica? Original de fábrica. E esse carro aqui, diferente. É uma raridade. E esse carro aqui, ó. Ah, fechada, cara. Fechado, acho que não. Não é pra nós, hein, velho. Não, eu vou te mostrar os bancos do carro pra pegar a cara dela. Eu acho que esse patinete aqui também é minha cara, hein, velho. O patinete tá ligando aqui? Vamos que liga isso. Acho que ele liga. Dá pra ir com uma mão só ou não? Vai levar o patinete. Não, tu vai se matar aí, com esse patinete. Aquele é forte? É. Ainda tá no S+, ali, ó. Ele tem o modo de condução. Não é, mas... Aí, agora tá no fraquinho. Ué, mas não anda? Tem que dar uma empurradinha pra ele andar. Eu... Olha os carros. Ué, mas não vai? Não tem problema. Segura aqui. Tem barradinha onde? É, o Mike veio pra trocar de carro. Vai. Empurra e acelera, velho. Empurra e agora acelera. Aí. Acelera. Solta o acelerador, velho. Não, meu Deus. Vou ter que te ensinar a andar com o carro. Com o patinete. Tem que pegar o embalão, então. Ou não tá te aguentando. Depende do peso da carga também. O Mike trocou o Panameira no patinete. O quê? Não, mostra que é pelo caminho. Depende do peso da carga. Meu Deus, que perigo. Aqui não, aqui não. Calma. Já tem que deixar o Panameira aí pra... Vem aí atrás, velho, tá precisando. Tá aí, tá aí a troca do Mike. Panameira no... Ah, eu acho que não deu muito certo. Não, eu acho que é melhor. Eu continuava nos carros, porque eu tive ali. Você tem que dar uma embala no pé. Parece que você é velho. Tá no tranco. Tá no tranco. Nossa, ali por dentro dele, velho. Nossa, que louca, velho. Essa daqui é com kit track. Mas isso aqui se frear e bater aqui embaixo? Não, não vai dar nada. Vem. Isso aqui. Se frear e dar uma... Ô, Mike, esse carro aqui... Deixa eu fazer um teste. Esse carro aqui tem 800 cavalos de roda. É louco. Foi gasto... 310 mil reais de preparação. O cara preparou o carro e não andou. Aí chegou aqui e se engraçou com a McLaren e foi embora com a McLaren laranja. Fiquei forte, né? Ele achou que ia ficar tanto. Fiquei forte, né? Fiquei forte, né? Tá rebruto. Agora eu fiquei curioso se isso aqui bate. Ai! Se isso aqui bate, eu não nos ovo, mano. Acho que bate, hein, velho? Você ia bater em outro lugar, assim, do jeito que você tá, assassino. Eu entendi, mano. Nossa, é tudo em carbono, mano. Banco? Não é possível. Tudo em carbono. Carrague. Liga. Chame do negócio. Tá ligado aqui, mano. Podem acelerar, rapaz. Não, essa não pode acelerar porque... Essa é bruta. Isso não pode nem relar o pé no acelerador. Pode ir. É perigosa, é perigosa. Aí, ó, tudo em carbono. Tá peidando? Esse carro, ele tem que, ó, pra acelerar ele, Mike... Tá coçando pra pisar no acelerador, né? Mike, esse carro pra acelerar, ele tem que alcançar uma temperatura ali muito forte. Ele tem que tá ligado um tempinho. Porque como é um carro preparado, hoje o carro preparado, ele tem os seus macetes, né? Caramba, é muito bonito ele por dentro, hein, ó. Olha aí. Cara, esse kit na BMW vem só nas 100 primeiras unidades, ó, Mike. Nesse carro, né? É o Fit Track. Desligar aqui, então, aqui, né? Tô com medo de sair aqui, ó, por exemplo. Esse trem aqui no... É bonito demais, né? Oi, eu tento entrar ali pra você ver. Não, eu tenho até medo de entrar no estado. Tentro até entrar. Você vai ver como que é dizer. Mano, eles travaram você no banco, velho. Nossa. Mas depois que sentou também já é... É o famoso banco coxa mesmo, né? Mas ficou bonito, hein, Miguel? Até eu fiquei bonito aqui dentro, né? O que que tem ali atrás, ali, que você tá mostrando, né? Vem cá ver. Corta-mala. Corta-mala, né? E olha ali a bomba injetora. Ô, louco, mano. Pra te ver, o carro é forte, o carro é bruto. Isso é uma bomba injetora, o carro anda mais forte, o carro... Olha a bomba injetora, Miguel. Ela anda no álcool e na gasolina. E tem que fazer a medida certinha pra andar... Pra andar ruim. Pra cuidar, o carro é forte. Oxe, marido. Rapaz, esse deve tá forte. Mas, ó, rapaziada. Então o retrovisor dela aqui é diferente, ó. Babi louco? E em carbono, né? Deixa eu bisturar esse aí, mano. Frente linda, hein? Frente forjada. Caramba. Ô, farolzão. O farolzão tem um pingo azul ali, não sei se vocês estão percebendo. Farol laser. Laser? É. Jesus. Laser? Esse carro aqui deve andar sozinha, né? Não, mas essa aqui ganhou meu coração. É. Ó, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque já, já eu tenho que ir lá visitar o vendedor da Ferrari. Que pegou e marcou com a gente. Vamos ver como que vai ser isso daí. Queria agradecer aqui o Felipe e a Bucamafra pela atenção mais uma vez. E, bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. E até a próxima.